Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta a mais um vídeo para o nosso canal e o vídeo de hoje é para mostrar aqui mais um resultado de orquídeas fixadas em placas de cerâmica. Dessa vez aqui eu trago um ansídio flexuoso e para minha surpresa ele está se desenvolvendo muito bem. Logo mais eu estarei mostrando aqui para vocês o enraizamento, como está acontecendo e na verdade é o que me deixou ainda mais surpreso porque antes eu fiz a fixação mas eu não tinha assim aquela certeza que esse ansídio ele ia se adaptar na placa de cerâmica visto que essa espécie de orquídea ela não gosta muito de substrato, ela gosta de umidade ambiente mas não gosta de umidade nas raízes e tanto é que quando a gente cultiva nos vasos as raízes elas não ficam dentro do vaso, elas ficam penduradas sem fixar em nada e às vezes as que ficam dentro do vaso elas acabam apodrecendo. Então as raízes elas ficam penduradas. Nem no vaso elas grudam como outras orquídeas. E para minha surpresa aqui a gente vai ver algo assim bem diferente e bem interessante. Mas antes de mostrar eu gostaria de pedir aquele joinha que é muito importante para o crescimento do nosso canal para que assim o YouTube continue recomendando os nossos vídeos e assim eu possa estar trazendo cada vez mais dicas simples e eficazes para o cultivo de orquídeas. Para quem ainda não é inscrito no canal não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações porque assim vocês serão sempre informados quando eu publicar vídeos novos. Além do mais deixe seus comentários suas dúvidas suas sugestões e dentro das minhas possibilidades pode ter certeza que eu estarei dialogando com cada um e cada uma de vocês. Para quem não me conhece meu nome é Zenivaldo Dias e vamos ao vídeo. Então pessoal olha só como ela está inclusive eu tenho até vídeo aqui no canal mostrando a fixação dessa orquídea e ela está se desenvolvendo muito bem. Ela está com uma folhagem muito bonita. Ela estava muito debilitada. Olha só como ela está pessoal. E agora o mais importante que eu vou mostrar aqui é o enraizamento. Olha só o enraizamento dessa orquídea. Ela está nascendo aqui uma frente. Já desenvolveu essa outra frente aqui também e tem essa outra frente aqui ó com um pseudobubuzinho jovem. Ela está aqui com três frentes. E o mais interessante é isso aqui ó pessoal. As raízes estão fixando na cerâmica. Eu não vou conseguir focar aqui. Está muito ruim. Eu vou ver se eu consigo colocar em outro local pessoal. Olha só. Mas tu tem a luminosidade para ver. Olha ali ó pessoal. Elas estão gostando mais da cerâmica do que de vaso de plástico. Elas não grudam. Elas não fixam em vaso de plástico. Eu nunca vi essa orquídea fixada em muita coisa. As vezes no habitat elas até se fixam em matéria orgânica. Mas aqui no orquidário em vaso de plástico ela não gruda. Elas ficam do lado de fora do vaso penduradas. Mas elas não grudam. E aqui na placa de cerâmica ela está grudando. Elas são bem fininhas. A espessura dela. A espessura dessas raízes é bem fina. E mesmo assim ela está se fixando. Olha só. Tem muitas raízes aqui. Olha pessoal. Olha para ali. Chega a estar as camadas de raízes. Olha só. Fixando ali embaixo. O difícil é focar. Mas está difícil. Eu vou colocar no sol para ver se eu consigo. Olha só. Difícil viu pessoal. Olha aqui para baixo como está de raízes. Está vendo? As raízes estão indo ali para... Ai como eu não consigo ver. Piorou ainda mais a situação. Mas tem muitas raízes aqui pessoal. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas... Está vendo ali? Olha a quantidade de raízes que tem ali embaixo. Aí eu queria tanto que vocês vissem. Então elas estão grudando. Aqui a prova está aqui. Elas não estão ficando penduradas. Elas estão grudando. Olha e essa outra aí tinha tudo para poder ficar pendurada. Mas aí ela voltou. E já está fixando ali. Está vendo? Já está fixando na cerâmica. Então eu estou gostando muito. Eu tenho meus uncílios. O que restou foi esse aqui. E esse outro aqui. Aqui. E essa outra aqui. Foram as únicas que sobraram do terrível ataque de coxonilhas que eu tive. Mas... A partir de agora pessoal. Se der certo aí. Esse cultivo na cerâmica. Eu vou cultivar mais algumas. É isso aí pessoal. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Deixa aquele joinha. Para quem ainda não é inscrito no canal. Não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações. Porque assim vocês serão sempre atualizados quando eu publicar vídeos novos. Deixe lá seus comentários. Deixe lá suas sugestões. Qualquer dúvida também pode estar me procurando em outras redes sociais. Que eu farei muito gosto em estar recebendo cada um e cada uma de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.